Projeto de benefício fiscal para obras temporárias da Copa gera polêmica entre deputados gaúchos. Churrascarias de Porto Alegre terão classificação sanitária durante jogos do Mundial. Irregularidades no sistema de bilhetagem eletrônica da capital resultam na apreensão de mais de mil cartões TRI. Vaidade em alta. Pesquisa do IBGE revela que mulheres brasileiras gastam mais com beleza do que com comida. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. As empresas que investirem nas estruturas temporárias no estádio Beira Rio para a realização dos jogos da Copa do Mundo podem ter até 100% da quantia aplicada compensada através do ICMS. A proposta foi enviada à Assembleia Legislativa através de um projeto do governo do Estado que enfrenta resistências. A bancada do PT pretende votar até o dia 25 deste mês o projeto de lei que prevê por meio de incentivo fiscal encontrar empresas interessadas em finalizar as estruturas necessárias para a realização da Copa do Mundo. O líder do partido na Assembleia, deputado Edgar Preto, explica como funcionaria com o projeto. O projeto internacional, com as suas razões e argumentos, entendeu que não vai fazer este investimento dos 30 milhões para as obras temporárias ditas. O governo do Estado e a Prefeitura de Porto Alegre, com a responsabilidade que tem em não pagar para o mundo inteiro o que, na minha opinião, seria um verdadeiro mico de não realizar aqui a Copa do Mundo, foram em busca de alternativas. Já tem estudos da Federação do Comércio aqui do nosso Estado, que em torno de 500 milhões será o dinheiro, o recurso deixado aqui para o Estado com este evento da Copa. E nós estamos olhando com este olhar. O líder da bancada do PSDB, Jorge Pozzobon, não acredita que o projeto seja aprovado. No meu entendimento, um projeto que concede benefícios em ano eleitoral, viola a Lei 9.504, barra 97, viola a Resolução 23.370 do Tribunal Superior Eleitoral, que proíbe benefícios fiscais em ano eleitoral. Para mim é claro. As estruturas temporárias serão construídas no Beira Rio por determinação da FIFA e também nas FanFests, eventos culturais com música e transmissão dos jogos gratuitamente. A FanFest em Porto Alegre seria no Amfiteatro Por do Sol, que tem capacidade para 70 mil pessoas. Mas o prefeito José Fortunati cogita a realização de maneira descentralizada, nos bairros. Um dos locais cotados pela prefeitura é o ginásio Tesourinha, que tem capacidade menor, 8 mil pessoas, mas já é coberto, o que reduziria custos. Outros lugares estão sendo estudados para serem apresentados e posteriormente passarem pela avaliação da FIFA. Várias churrascarias de Porto Alegre aceitaram receber uma classificação que estará valendo no período de Copa do Mundo no Brasil. Os critérios vão levar em conta a maneira como o restaurante lida com os alimentos. Ao todo, 2.700 restaurantes brasileiros vão participar do projeto, que por enquanto é piloto. Os estabelecimentos foram voluntários. Em Porto Alegre, as churrascarias terão uma nota identificando as condições de higiene da casa. A, quer dizer, excelência na alimentação, a B é bom e o C é regular. Isso dá uma tranquilidade para o cliente para saber como o restaurante cuida da alimentação no recebimento da mercadoria, na energização dos alimentos e na manipulação dos alimentos. A proposta, que foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, será posta em prática a partir de maio e se estende até 31 de agosto. Um teste para atender a demanda da Copa do Mundo. Isso é um projeto que já é consolidado em Nova Iorque, em Los Angeles e Londres. As capitais turísticas também. Que a partir de agora, o estrangeiro que vem a Porto Alegre, vai saber que essas casas também têm esses cuidados internacionais, que já são um diferencial nisso. Por lei, todo gestor de restaurante é obrigado a convidar o cliente para visitar a cozinha. Mas a tendência é de que nem precise mais disto. Basta apenas olhar. Ver a cozinha assim que entrar no estabelecimento, se tornará uma prática comum, sem precisar passar por uma porta. Ela estará ali, aos olhos para quem quiser avaliar. Práticas que trazem maior confiança para o cliente. O respeito ao consumidor. Mostrar que o Brasil tem respeito ao seu cliente, respeito ao seu turista. Eu acho que o Rio Grande do Sul e o Brasil só tem a enenhar com essa proposta aí. E o governo federal prorrogou para 16 de março o prazo para a inscrição dos interessados em trabalhar como voluntários na Copa do Mundo. O programa disponibiliza 1.500 vagas em cada uma das cidades-sedes do torneio. Os selecionados vão atuar no auxílio a jornalistas não credenciados e turistas também em aeroportos, em áreas de grande fluxo de pessoas, no entorno dos estádios e nos eventos de exibição pública. Os participantes devem ter mais de 18 anos e disponibilidade para trabalhar no mínimo 7 dias seguidos ou intercalados. O cadastro deve ser feito no site www.brasilvoluntario.gov.br O número de mortes nas estradas gaúchas diminuiu quase 26% no feriadão de carnaval em relação ao mesmo período do ano passado. Conforme o balanço da Operação Viagem Segura, divulgado hoje, os acidentes de trânsito deixaram 23 vítimas fatais entre a zero hora da última sexta-feira e a meia-noite de ontem. Para a Polícia Rodoviária Federal, a mudança de atitude dos motoristas foi decisiva para um balanço positivo da Operação Viagem Segura. Foi o aumento do número de veículos em relação ao carnaval anterior, muito mais carros nas estradas. Mas o comportamento coletivo foi muito melhor do que no carnaval anterior. As pessoas prestaram atenção nos horários de menor movimentação, evitaram os horários de grande fluxo e tiveram um comportamento mais seguro, tendo um número menor de acidentes e um número menor de infrações que no carnaval anterior. O presidente do DETRAN comemorou a redução do número de mortes nas estradas gaúchas em relação ao carnaval de 2013. É um motivo de alegria para nós dizer que, se por um lado ficamos tristes por perder vidas ainda, nós conseguimos perder muito menos neste carnaval do que nos anos anteriores. Nós temos uma redução que vai em relação à média das operações anteriores, que vai na casa de 25% acidentes com vítimas fatais e 24% das mortes em relação ao carnaval anterior. O governador Tarso Genro se reuniu hoje em Madri com representantes de 50 grupos empresariais. No encontro realizado na Câmara de Comércio Brasil-Espanha, ele apresentou dados sobre a expectativa de expansão do PIB do Estado, que deve superar o crescimento da economia nacional. O governador também detalhou as políticas do Executivo para a atração de investimentos externos ao Rio Grande do Sul. Amanhã, Tarso continua na capital espanhola, onde fará a palestra de abertura do Seminário Internacional Cooperação Ibero-Americana e Desenvolvimento. E o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, sancionou nesta quinta-feira o projeto de lei que autoriza a ampliação do Hospital de Clínicas. O texto aprovado ontem pelos vereadores da capital prevê a expansão em 70% da área da instituição, com novas instalações para o setor de emergência e o bloco cirúrgico. A expectativa é de que a autorização para o início das obras seja entregue até o final do mês. Veja a seguir! Mulheres brasileiras gastam mais com produtos de beleza do que com alimentação. Obrigado! Obrigado! Obrigado!